Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. E aí, você troca a sua liberdade por o quê? Essa é uma reflexão proposta pela Kelly Franz, que fez o curso numa das últimas turmas. É muito interessante a gente pensar que o trabalho pra gente é uma espécie de troca em que eu ofereço parte da minha liberdade em troca de uma remuneração. E, claro, de satisfação também e tudo mais. Mas o fato de eu ter um trabalho já me limita em outras escolhas que eu daí não posso fazer porque estou ocupada com o trabalho. Então, é interessante pensar isso pra ver quanto custa a sua liberdade. Se você está trocando, por exemplo, por brusinha, por coisas que nem valem tanto a pena. quer dizer que você está gastando o dinheiro que você recebe em troca da sua liberdade para gastar com coisas que podem nem ser tão importantes assim pra você. Não era interessante pensar sobre isso? Obrigado. 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 Obrigado.